Olá meus amores, hoje vamos fazer o segundo vídeo daquelas comprinhas apostas que eu recebi agora chegaram mais 5 vestidos, vocês já estão vendo que hoje eu estou usando um daqueles que eu mostrei no vídeo passado e dessa vez eu trouxe mais 5 vestidos para mostrar para vocês e depois vai ter mais um outro vídeo que é mostrando uma outra comprinha que não foi de vestido, tá certo? eu estou só esperando essa outra comprinha chegar para mostrar para vocês também então vou ser 3 vídeos apostas, tá bom? então é esse daqui, vamos ver mais 5 vestidos e como eu fiz da outra vez eu também provei no meu corpo para mostrar para vocês como é que fica o primeiro deles é esse aqui, ele vem com esse estilo ciganinha também, ele tem essa aberturazinha aqui no ombro ele tem elástico aqui na cintura e ele é mais soltinho aqui embaixo esse vestido eu achei muito fresquinho, super gostoso, caiu super bem e fica uma delícia para usar nessa época de verão porque ele é muito refrescante essa qualquer coisa que abra aqui essa parte aqui dos ombros deixa aqui um pouquinho mais exposto é muito gostoso para usar principalmente em lugar muito quente então esse daqui foi um dos que eu gostei muito e eu vou mostrar o vídeo para vocês agora bom, o segundo vestido que eu recebi também, que foi um dos que eu gostei muito apesar do tecido dele ser um pouquinho duro eu acho que depois da primeira lavagem ele vai começar a ficar um pouquinho mais molinho mas por enquanto ele ainda está com o tecido um pouquinho duro foi esse aqui, todo florido, uma estampa super bonita que ele também tem elástico aqui, ele tem uma aberturazinha aqui na frente e ele vem com um lacinho aqui e ele também fica mais soltinho aqui embaixo ele é uma delícia, aqui atrás ele é mais fechadinho também esse daqui é da Marguerite, todos esses também foram tamanho G e ficaram muito lindos, eu gostei muito e vocês vão ver esse vídeo agora bom, o próximo vestido também é um vestido super alegre, super floral bem cara de verão mesmo, só que eu achei que ele ficou um pouco longo mas nada que não seja assim fácil de ajustar principalmente porque ele tem uma barra bem larga aqui na cintura que dá para você dobrar um pouquinho e deixar ele um pouquinho mais curto que foi esse aqui esse daqui com essa estampa extremamente florida ele tem uma manguinha bem bonitinha e a barra dele, gente, olha só como ela é ele tem um elástico aqui que dá para você ajustar a saia dele fica bem rodada esse aqui ficou um pouquinho abaixo do meu joelho mas eu gostei não ficou nada que eu achasse assim, ah, com cara de vovó eu achei que ficou super arrumado ficou super legal e bem apropriado para trabalho para essas coisas, por ele ser um pouco mais longo eu achei uma delícia esse vestido e vocês vão ver ele agora o próximo vestido é um vestido que eu acho que fica até um pouco mais arrumado para você ir para alguma festinha para você ir para algum encontro alguma coisa desse jeito porque ele tem uma saia um pouco mais eu diria até um estilo meio balonê é esse daqui, ele também tem uma estampa super floral muito bonito esse aqui também tem um elástico e a saia dele, ela faz uma coisa mais assim meio balonê aqui pelo vestido, assim, vocês não vão ter como perceber como é que é mas na hora que vocês virem no corpo vocês vão ver o estilo de saia que ele faz ele faz uma coisa meio assim eu achei ele super bonito só que eu não sei mais se tem no site esse era o último vestido que tinha lá no site tanto que quando eu fui procurar com o código que tem do vestido eu não encontrei mais então, mas eu vou deixar o código dele aqui porque de repente ele pode voltar vou colocar aqui o vídeo para vocês e eu espero que vocês gostem e esse último vestido foi o mais caro que eu paguei eu paguei 125 reais e alguma coisa nesse vestido é um vestido que tem uma malha deliciosa ele é bem molinho, super gostoso é um tamanho G só que esse tamanho G eu fui olhar depois ele já entrava como se fosse um 50, 52 e o meu seria tipo 46, 48 só que era o tamanho mínimo que tinha era tamanho G mesmo assim eu gostei muito ele ficou muito confortável no meu corpo também como aquele verdinho ele ficou um pouquinho assim abaixo do joelho bem pouquinho abaixo do joelho mas ele ficou bem arrumado também ele tem um decote mais fechado ele tem um decote V mas o decote V dele não é tão aberto e eu também achei super apropriado para ser usado no trabalho eu gostei muito que é esse de animal print aqui ele vem assim com essas coisinhas de meio de zebra de tigre de coisa, tudo misturado e tem assim uma barrinha aqui também que vocês podem ver e a saia dele fica mais soltinha esse vestido é uma delícia gente ele é super fresquinho esse daqui é da marca Lunender Lunender acho que é isso Lunender mais mulher eu gostei muito, muito, muito desse vestido foi um vestido super refrescante bem gostoso e ficou super bem no corpo e vocês vão ver agora Bom meus amores então esses foram os outros vestidos que chegaram da Postals para mim eu amei todas as minhas compras lembrando a vocês que eu não estou recebendo absolutamente nada da loja eu paguei por todos os vestidos e ainda paguei também pelas outras compras que estão chegando por aí que depois eu vou mostrar para vocês que a outra vai ser uma coisa bem mais curtinha porque só foi um macacão e dois sapatos mas mesmo assim quando chegar eu vou mostrar para vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês já compraram na Postals deixa aqui nos comentários como foi a experiência de vocês se foi uma experiência boa se foi uma experiência ruim se vocês gostaram das peças se vocês gostaram dos tecidos me dá aí um feedback dizendo o que vocês acharam se os vestidos ficaram bons em mim ou se não ficaram pode dar o seu like ou o seu dislike você decide se você gostou do vídeo ou não eu espero muito que vocês tenham gostado porque eu amo comprar minhas roupas na Postals eu acho que tem roupas belíssimas e que dá para você usar em várias ocasiões também bom, era isso um beijo muito grande fiquem com Deus a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau